Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Eu sou Elisa Noário. Eu sou Elisa Silva Santos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo... Do nosso canal! Oi, Maurício! Vamos a mais uma resenha aqui do nosso canal. Hoje, dos ativadores de cacho da Kelma, dessa linha hashtag quero cachos, tá? Mas antes da gente começar a nossa resenha, eu preciso lembrar você de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho pra receber as notificações de todos os nossos vídeos. Clicar muito no joinha e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E, claro, me segui lá nas redes sociais, porque eu tô sempre postando novidades. Por favor, deixe o seu comentário nesse vídeo pra fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas interessadas nas técnicas noilopuriginais. Então vamos à nossa resenha. Essa marca, né, de cremes pra pentear da Kelma, da hashtag quero cachos, ela é composta de quatro ativadores de cacho, tá? O primeiro deles é esse aqui da tampinha verde limão, que é dos lisos aos ondulados ou em transição. O segundo deles é esse aqui, da tampinha azul marinho, que é dos lisos aos cacheados. O terceiro é esse da tampinha pink, que é dos cacheados aos mega cacheados. E o último, da tampinha laranja, dos crespos aos crespíssimos. Eu fiz os testes com as fitas medidoras de pH e o único que deu pH diferente foi esse azulzinho dos lisos aos cacheados, que deu pH 4. Os outros três, deu pH 5. Eles têm uma composição base, parecida nos três, que é os óleos de girassol e óleos e a proteína do trigo. E cada um deles tem mais ingredientes além desse. Então vamos falar de um por um. O primeiro deles, que é esse da tampinha verdinha, que é dos lisos aos ondulados e ou em transição, além dessa composição que eu falei pra vocês, ele possui também o extrato de mandioca, tá? O cheirinho dele é um cheirinho de frutas cítricas, mas bem gostoso. Ele é branco e tem a textura bem molinha, mas ao mesmo tempo, ó, macia. O segundo deles, que é o dos lisos aos cacheados, esse da tampinha azul, além da composição que eu falei, ele tem também os óleos de abacate, de dendê e a manteiga de karité. O seu aroma é de frutas também, mas esse já é de frutas mais doces, tá? Ele também é branco, mas tem a textura mais molinha um pouco do que o primeiro que nós falamos, tá? Ó lá. O terceiro deles, que é o dos cacheados aos megacacheados, além da composição que eu falei pra vocês, ele possui também o azeite de oliva e a proteína do ovo, no lugar da proteína do trigo que todos os outros aqui tem, tá? Ele tem um aroma de frutas também, mas de frutas bem leve assim, tá? O seu... a sua textura é também bem molinha e ele é branco, mas bem macia, ó, como de todos os outros. E o último, que é o dos crespos aos crespíssimos, além da composição que nós já falamos, ele também possui o óleo de coco na sua composição. E o aroma bem levezinho de coco, tá? Bem levezinho mesmo que não vai incomodar ninguém. E também tem a textura bem molinha, tá? Mas bem macia. Agora falando quanto ao resultado, né, dos quatro produtos, tem pessoas que tem medo ou tem receio de utilizar produtos que não sejam pro seu tipo de cabelo, tá? E a gente tem que entender uma coisa, que o que muda na realidade de um produto pra cabelo liso, de um produto pra cabelo crespo, normalmente é a quantidade de óleos apenas que contém na sua composição, tá? Mas a composição, como vocês viram aqui, ela é basicamente a mesma. Então, se você tem um cabelo liso e usa um produto pro cabelo cachado, seu cabelo não vai cachar. O que vai cachar o seu cabelo é uma química, né? E os ativadores de cacho que a gente utiliza pra finalizar, não tem isso. A mesma coisa quem tem cabelo crespo, utiliza um produto pra cabelo liso, tá? Nada vai acontecer com o seu cabelo, porque não tem nenhuma química nesses produtos, tá? Eu utilizei os quatro, e sinceramente, independentemente dele ser pra liso, pra cachado ou pra crespo, eles me deram, os quatro, o mesmo resultado, tá? Cabelo bem cachadinho, ou seja, bem definido, tá bem? Bem definido mesmo, e bem macio. Eu não compraria esses produtos de novo, porque, como vocês bem sabem, eu não gosto muito de produtos muito molinhos pra definir o meu cabelo. Por quê? Porque eu acabo tendo que tirar um pouco da quantidade de água que eu costumo finalizar o cabelo e colocar mais produto, né? Pra que o cabelo fique bem definido. E com isso, às vezes, eu posso pesar um pouco a mão aí, então eu tenho que tomar bastante cuidado. Então, por isso, eu prefiro produtos mais grossos, mais densos. Mas, são ativadores de cacho muito bons, tá? Que deixam o cabelo extremamente macio, extremamente definido e com brilho muito bonito depois do uso. E, claro, duram vários day afters, tá? Então, apesar de eu não gostar tanto da textura assim, eles estão aprovados como ativadores de cacho, porque eles são muito bons. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado de mais essa resenha. E deixa aí pra mim nos comentários tudo o que vocês acharam desse vídeo. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!